Ela é uma moça cheia de vida Homem e oente, olha e tem inveja dela E tirando a corda e se papéis E levar o seu tom E Deus com manga de tempos passa E para eles cinco filhos Homem e oente, olha e tem inveja dela E passa e está maltratada E pena, e pena, se vou caminhar E salve, vai, homem e oente E tem quem que pode cuidar dela E pena, e pena, se vou caminhar E salve, vai, homem e oente E tem quem que pode cuidar dela Homem e oente, olha e tem outra querência E mora em tua bajura na rua E dá-lhe uma vida agradável Para a fantasia de ser felicidade Manas em casa cada fim de semana E só festa E essa mulher na canga luta com o filho Para pagar a escola Para a renda, e pena, e pena, se vou caminhar E salve, vai, homem e oente E tem quem que pode cuidar dela E pena, e pena, se vou caminhar E salve, vai, homem e oente E tem quem que pode cuidar dela Mas se o meu Deus fica mal mandado Primeiro filho acaba por mim E eu te atrapalho E eu te atrapalho com saco real E fica na tentem Sangue, não vou cercar Braga, de mim e arpanha E ri pra família de cibil E burgu E pena, e pena, se vou caminhar E salve, vai, homem e oente E tem quem que pode cuidar dela E pena, e pena, se vou caminhar E salve, vai, homem e oente E tem quem que pode cuidar dela E pena, e pena, se vou caminhar E salve, vai, homem e oente E tem quem que pode cuidar dela E pena, e pena, se vou caminhar E salve, vai, homem e oente E tem quem que pode cuidar dela Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma